MÚSICA 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 já sabe né moleque já sabe né moleque é na faca moleque é faca a regra é cara a regra é a regra é clara clã é clara que tem mais aqui vai mais de cena linha e desceu aqui pegar ele aqui ó cadê cadê esse maldito éramos a meu deus cara tecando todo mundo boa moleque isso aí moleque finaliza finaliza mano eu tec o cara você finaliza na sua facinha né mano pegamos mais um aqui clã a gente tá indo moleque a gente tá jogando até até que a gente tá bem cara a gente tá sem cash sem troca rápida a gente não tem nada de item mas pegamos mais um aqui quase que a gente dá um ps mais um aqui nossa moleque o bagulho tá doido mesmo clã vamos ver se tem mais alguém aqui para a gente pegar ó eita pô meu time tá boladão mais um aqui 120 ali ó esse vídeo faleceu a morremos vamos lá tomo 3 barra 3 clã vamos que vamos aí mano cash mano não precisa de cash não o bagulho é doido mesmo vamos lá cadê os caras cadê 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 meu time tá muito bolado cara os caras estão invadindo sem medo mano tô invadindo no fluxo mano olha olha onde é que tem aqui ó erou a me tecou ainda bem tá piscando tá piscando parou de piscar faleceu não cara na faca não moleque vem na faca não mano mais um aqui ah não cara agora beleza cara beleza moleque agora eu fiquei bolado do clã vamos lá vamos lá vamos lá faca não faca não você não tem esse direito de matar na faca cara a regra a regra é bem clara em relação a isso cara só pode matar na faca quem quem tem como é que eu vou ter quem matou na faca né cuzão vem cá cuzão vem cá cuzão ah haha faleci e vamos que vamos agora pra galera lembrando cara já deixa aquele seu like no vídeo cara que fortalece pra caramba aquele seu like eu não sei se a minha voz vai tá um pouco diferente nesse vídeo é que eu estou gripando cara tô pegando uma gripezinha já só pra começar assim a gente voltar com a aquela gripe aqui na marota mano é então já deixa aquele seu like no vídeo cara fortalece pra caramba e o fábio a criando aí meu xará fábio a criando cara tá me passando a feng toda hora mano esse arrombado velho ele tá trolando tá trolando a partida tomando a bocão aqui vamos lá os caras estão metendo a feng sem piedade mano ah tá trolando vamos lá time vamos lá de 17 barra 7 clã já demos uma decaída aí na no nosso freg que tava maroto mano pegamos mais um aqui o cara tá piscando ali ó parou de piscar vai falecer ó ó ó ó ah mano cadê tinha um cara aqui velho tá aqui ó maledito ó faleceu faleceu boa moleque faleceu ó vamo lá clã querei mais um aqui ó como assim a feng não pegou nesse maledito mano um cara parado aqui ó matando esse parado pelo menos matei um parado ah maledito vamo lá 20 barra 8 clã 20 barra 8 os caras estão indo na feng a gente vai meter o feng também no rabo desses caras clã vamo lá moleque voltando ativo aí clã lembrando que tô voltando a jogar pb agora mano tava jogando bastante paladins cara vou até gravar uns vídeos de paladins aqui pra soltar no canal alguns vídeos de paladins ah meu deus vamo lá 21 barra 9 a gente não tá tão bem né cara a gente vamo tentar ficar em ah não tem como a gente ficar em primeiro a partida já vai acabar a gente tá sem troca rápida e finalizamos o último mas não contou o kill mano que merda 21 barra 9 terminamos clã espero que eu tenha curtido o vídeo é aquele vídeo bem maroto a gente tá só aquecendo aí pra voltar no game com tudo aí no pb espero que eu tenha curtido se você gostou já sabe clã deixa aquele seu like ajuda pra caramba aquele seu like no canal é isso aí tamo junto valeu falou um abraço fui clã